O cabaz de produtos alimentares aumentou cerca de 7 euros desde o fim do IVA Zero. Ainda assim, alguns alimentos viram o preço baixar. A generalidade dos produtos do cabaz alimentar viram os preços aumentar desde o fim da medida do IVA Zero. O custo do cabaz aumentou cerca de 7 euros no espaço de um mês e meio. De acordo com os cálculos da Lusa, a partir de um site de uma cadeia de distribuição alimentar, a maioria dos alimentos aumentaram de preço e ainda assim, alguns viram uma redução. Dos 54 alimentos que estavam isentos do IVA, 43 observaram um aumento, como, por exemplo, um saco de 3 quilos de batata vermelha, que custa agora mais 21 cêntimos do que em dezembro, ou o pacote de arroz agulha, que custa mais 9 cêntimos, ou até um quilo de cebola, que custa agora mais 24 cêntimos. De modo geral, o preço da carne e do peixe também registrou um aumento, como é o caso do peito de frango, que antes rondava os 6 euros e 9 cêntimos e agora custa 6 euros e 79 cêntimos o quilo. Já o quilo da perna de peru, que antes custava 3 euros e 49 cêntimos, agora ronda os 4 euros e 99. Um quilo de jardineira de vaca, há cerca de um mês, custava 9 euros e 39 cêntimos, onde agora é necessário gastar 9 euros e 99 cêntimos. Outros produtos, como os ovos, conservas, manteiga, leite, iogurtes e leguminosas, também sentiram um aumento do preço, tal como o azeite e o óleo alimentar, entre outras frutas e legumes. Mas note-se que é na categoria das frutas e legumes que estão a maioria dos 10 produtos alimentares, cujo preço desceu no intervalo de tempo referido. No total, o cabaz com os 54 alimentos, cujo preço comparativo estava disponível nos dois períodos considerados, custa hoje 180 euros e 9 cêntimos, quando em 19 de dezembro o valor era de 174 euros e 13 cêntimos.